A Polícia Civil de Valentim Gentil ainda não localizou o homem que atirou contra o empresário ontem à tarde na cidade. Câmeras do Circuito Interno de Segurança registraram a ação. As imagens mostram o suspeito ao lado do carro da vítima, efetuando os disparos. Segundo a polícia, um dos tiros acertou de raspão a cabeça do empresário. Ele foi socorrido para um hospital de Botuporanga. A família não autorizou a divulgação do estado de saúde dele. Ainda de acordo com a polícia, o crime aconteceu quando a vítima saía de casa. A discussão teria sido sobre um leilão.